Amigos do canal Jalmaza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza. Como vocês podem observar, nós aproveitamos o feriado do início de setembro para poder descansar um pouco. E agora estamos colocando em ordem as edições. Vocês devem ter notado que eu não coloquei o resumo da semana, da última semana de agosto e da primeira semana de setembro. Em relação à primeira semana de setembro, nós já fizemos todas as edições. Mas nós temos alguns dias do final de agosto que ainda não. Mas estamos aproveitando para colocar em dia também. Logo, logo estaremos então com as duas importantes edições especiais dos resumos da semana. Bem, mas para tanto, nós vamos para o domingo 29 de agosto de 2021, a edição 46.702, onde nós destacamos uma segunda reportagem, na página A13, portanto, no setor internacional, em que nós demos destaque a uma coluna do Lorival Santana, que é colunista do Estadão e analista de assuntos internacionais e que aqui é muito prestigiado, sempre fazemos as suas ponderações. Desta feita, ele fala sobre o fim da guerra. Dá destaque à seguinte opinião. O que de melhor outros países podem fazer é manter a interrupção com o Talebã. Vejamos então, vamos tentar entender a justificativa para o posicionamento do Lorival. Muitos perguntam o que o mundo pode fazer para diminuir o sofrimento dos afegãos. A tragédia do Afeganistão se deve, em parte, às interferências do mundo. Mas existem coisas que podem ser feitas. O primeiro passo é entender como se chegou até aqui. No século XIX, a disputa por influência sobre essa região entre os impérios russo ao norte e o britânico ao sul, hoje Paquistão e Índia, recebeu o nome de um grande jogo. O Afeganistão fica entre os ricos depósitos de minérios, gás e petróleo da Ásia Central e o acesso ao Oceano Índico, por meio do Paquistão e ao Golfo Pérsico, através do Irã. Ele próprio tem gás e minérios. O país nunca foi colonizado graças ao espírito guerreiro de seus povos, ajudado pelo relevo montanhoso. Quem chegou mais perto disso foi o Império Britânico, que entre 1879 e 1919 assumiu sua defesa e política externa. Com a Revolução Russa, de 1917, os soviéticos passaram a exportar a ideologia socialista. A sociedade afegã é, desde então, dividido entre a corrente conservadora islâmica, concentrada na zona rural, onde vivem três quartos da população, e correntes moderadas e liberais. Entre os anos 50 e 70, o país tirou proveito da Guerra Fria, recebendo ajuda econômica, tanto dos Estados Unidos quanto da União Soviética. Em 1978, um golpe instalou um governo pró-soviético, que passou a enfrentar a rebelião popular, composta por islamitas e liberais pró-capitalistas. Para conter esse levante, a União Soviética invadiu o país no ano seguinte. Seguiu-se uma guerra de dez anos, que atraiu Mu Raidin, que são os combatentes islâmicos do mundo inteiro, para fazer a shihade contra o Império Secular, com apoio americano, paquistanês, sauditiraniano, entre outros. A Al-Qaeda foi criada em 1988, em Peshawar, do lado paquistanês da fronteira. Com a derrota soviética, o país ficou dividido entre áreas de influência de grupos muhaidins. O Paquistão desejava um Afeganistão sob um governo único e aliado. O serviço secreto paquistanês, o Izi, recrutou então os talebãs, que quer dizer, na língua deles, estudantes dos internatos religiosos na fronteira, órfãos e filhos de refugiados da guerra afegã. Treinou-os, armou-os e patrocinou a invasão do Afeganistão em 1994. Em 1996, sob pressão americana e saudita, Osama Bin Laden foi expulso do Sudão, onde estava desde 1992, e voltou para o Afeganistão. O Izi, o serviço secreto do Paquistão, intercedeu para que o talebã, que acabava de tomar Cabu, abrigasse a Al-Qaeda. Os atentados de 2001 levaram os Estados Unidos a invadir o Afeganistão e a ocupá-lo por 20 anos. Nesse período, vários projetos de entidades financiadas por americanos e europeus reabriram espaço para as fatias liberais da sociedade afegã. Dos 9 milhões e meio de estudantes em 2020, 39% eram meninas, o que indica a adesão substancial das famílias afegãs ao direito fundamental das mulheres de estudar. O Afeganistão sucumbiu ao talebã, não porque a maioria o apoia, mas porque os 300 mil militares afegãos, treinados e equipados pelos Estados Unidos, ao custo de 83 bilhões de dólares, entregaram-se no final sem lutar. Antes disso, 60 mil policiais e militares morreram em confronto com cerca de 70 mil talebãs. mas a saída abrupta dos Estados Unidos, combinada com o desvio pelos comandantes dos soldos e das vérbaras para as famílias de militares mortos e da determinação dos talebãs de morrer em combate, derrubaram o moral da tropa. Os funcionários afegãos desviaram parte do 1 trilhão de dólares investido pelos Estados Unidos nesses 20 anos para se enriquecer e apaziguar os conflitos internos. O Afeganistão é um mosaico de clãs em constante disputa por terras e outros recursos. O que de melhor outros países avançados podem fazer agora é manter a interlocução com os talebãs e incentivá-los a salvaguardar pelo menos parte das conquistas sociais dos anos americanos. Mas não tentar impor a força. A história mostra que isso não funciona com os talebãs. E é muito possível não só não funciona com os talebãs como com os afegãos desde 1919. Seria muito relevante se o mundo reconhecesse os talebãs mas ao mesmo tempo para fazê-los exigiria ou exigisse que eles evidentemente respeitassem as conquistas aos direitos humanos. É isso. Vamos ficando por aqui. Desejando a vocês tudo de bom. Um grande abraço. Fiquem bem. Se puderem e quiserem. se inscrevam no canal deixem o seu like seu joinha acionem o sininho das notificações para receber as novidades e deixem um comentário. Tudo isso ajuda o canal a crescer. Muito obrigado até a próxima.